Tem gente que nasceu assim Nossa chique Chega num campeonato assim e o cara perde a onda Certo Cara, no você ganhou de vila gente E aí o cara da vida É importante Deixar Um, mas ele não é para a vida Um, mas ele não vai ser mais Não tem uma vida Olha cara, o Turc está virando muito bem, ele está virando com mais calma, está esperando A gente vai chegar, a gente não faz quando a gente sai bem Acho que é um ferro da melhor coisa A gente vai em frente, o S.M.A.R.I.J.R.I.58 O S.M.A.R.I.S.I.G.A.R. O S.M.A.R.I.L.A.R.I. O S.M.A.R.I.G.A.R.I.G.A.R.O. O S.M.A.R.I.S.P.A.R.I.S. O S.M.A.R.I.L.A.R.I. Aqui é um veneno de... Só dá uma chance Nossa, o Victor está achando que era um desfile para mim, e eu fico de fulhos. Não, não, não. Não sobra Não O que é isso aí? Isso Não, não está com qualquer coisa Acho que é um fichinho Fichinho Counter Bic Cara, você acha que Tunic é uma boa pro Sheik? Eu acho que eu tenho vontade da Sheik, mas é ótimo É, menos pior, né Eu acho que Tunic é uma boa pro Sheik e Tunic é uma boa pro Sheik e Tunic. O que você falou do meu outro alvoi do Palantino? 3, 2, 1, GO! 3, 2, GO! 3, 2, GO! 3, 2, GO! 3, 2, GO! 3, 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 GO! 2, GO! 3, 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 GO! 4, GO! 4, GO! 4, GO! 4, GO! 4, GO! 5, GO! 5, GO! 5, GO! 6, GO! 6, GO! Eu tô com medo, eu tô com medo Eu tô com medo Cara, o que eu perdoe é que você tem que aprender a jogar assim Eu acho que você vai perder, só quando eu chegar em casa Eu acho que você vai perder, só quando eu chegar em casa Eu acho, eu acho que eu vou conseguir Mas de contra? O que é que é isso? Oh meu Deus! O cara já era muito triste Acabou Acabou as plus então